E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos de volta aqui com Assassin's Creed Origins. Se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço, ajuda demais o canal, dá uma força grande pra essa série nova. E o game logo de cara tá sugerindo pra gente, novamente, chamar o Senu pra gente encontrar couro. Ali o que temos? Ferro, não é ferro que eu quero levar. Ah, ali tem algo interessante. Deixa o Dudu encontrar o courinho, por favor. Caraca, velho, o jogo tá escondendo todo couro de nós. Ah, tem ali, ó. Tem um couro perambulando. Marquei! É pra lá que a gente vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a nossa montaria. Oh, meu camelo maravilhoso. Você e suas patas magníficas. Vamos nessa. Vamos nessa. E obrigado aos que acompanharam o primeiro episódio, tá? Novamente, toda força é muito bem-vinda, né? Gostei, compartilhamento, falei estranho, perdão. Enfim, vamos que vamos. Eu tô numa correria absurda de gravação aqui. Muito jogo novo saindo ao mesmo tempo. Fora a série de South Park que tá em andamento. Mas as coisas vão dar certo. Tem épocas em que... Opa! Beleza, vamos ver o que temos aqui. Opa! Veio um corinho, mano. Pô, se eu soubesse que tinha uns bichos aqui tão fácil... Ué! Aí! Morreu! Pô, mano, os bichos fogem, velho. Sacanagem. Se eu soubesse que tinha tão perto assim, tão fácil, né? Eu tinha só saído passeando. Falta um couro só, mano. Um couro só pra gente poder fazer a nossa vestimenta. Faleça! Obrigado! Beleza! Vamos pra sessão de criação. Então a gente vai... Onde? Criação aqui embaixo. Vamos criar um peitoral. Show de bola. Agora estamos mais protegidos. E nisso daria pra melhorar ainda mais o peitoral, mas já estamos de boa por enquanto. Em missões, a gente pode... Ahm... Fizemos já a missão equipando-se. E eu vou... Deixa eu sair aqui. A gente já ganha a experiência. Deixa eu já matar esse bicho aqui. Aí, beleza. Show de bola. Então, nisso. Eu já vou puxar aqui o menu de missões. Reunião de família foi a missão que eu fiz no preview, galera. Então eu não vou fazer de novo ela aqui em vídeo. Vamos na missão ratos d'água. Beleza? Bandidos se apropriaram de uma importante fonte e estão extorquindo os fazendeiros que precisam de água fresca. Encontre a caverna de Amanai nas montanhas. Encontre seu alvo. Indica a posição aproximada do seu alvo. Alcance essa zona com Bayek ou com Senu. Ah, é ali em cima, véi. Deve provavelmente ser por aqui que a gente acessa a missão, hein. Deixa eu ver se o nosso camelo com as suas patas maravilhosas consegue subir aqui. Pô, mano. Põe essa pata de camelo pra funcionar, véi. Será que a gente escala aqui? Provavelmente, né? Vamos sair do camelão. Eu vou chamar Senu. Eu não sei o quão longe a gente consegue vir com o Senu, tá? Encontre seu alvo. Quando a linha amarela indica a direção do seu alvo. Quando ela encontrar um círculo, você estará perto de encontrar o alvo. Beleza. Por ali. Beleza. Ali é a entrada, então a gente pode vazar. Vamos subir. Isso mesmo, menino escalador. Esse parkour é uma delícia. Nos leva a lugares nunca dantes explorados. Será que eu subo por aqui? Beleza, aí sim. E galera que curte Assassin's Creed, eu fiz aqui no canal já a série do Assassin's Creed Unity. Recomendo. Pra quem quiser, confira um outro Assassin's Creed também. Dá pra descer aqui? Isso aí. Beleza. Cuidado pra não se machucar, queridão. Cara, dava pra ter vindo de camelo aqui, hein? Camelinho. Esse camelo aqui é o mais rápido do Velho Egito, mano. Cê é louco, mano. Essas patas de camelo dele são muito, 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 muito ágeis. E a manai cave. Eu e eu costumava vir aqui como crianças. Bandidos devem estar dentro. Tem tantos deles. Mas... Isso é você? O que você está fazendo? Bayek, eu ouvi que você está voltando. Fique quieto, eles vão ouvir você. Quem vai ouvir eu? Ahm, temos que tomar cuidado. Deixa eu roubar. Pega-o! Aí! Deixa eu roubar os otários aqui. Os caras roubam o povo, a gente rouba ele de volta. Pô, o maluco não está ouvindo a gente, véi. Eita! Não acredito que ele se mexeu bem na hora, mano. Vem verificar o que está acontecendo aqui, ô queridão. Vem verificar. Velho, e agora? Vai dar ruim, né? Mentira que eu estou escondido ainda. Caraca, mano. A tua visão é ridícula, véi. Você não enxerga nada. Aí, otário. Beleza. Deixa eu te saquear. Opa, queridão. Caramba, hein? Vem cá. Chefe da matilha. Eu estou machucando os seus comparsas. Vem cá, ô. Aí, otário. Beleza. Aí. Caraca, mano. Vamos saquear essa galera. Deixa eu vir aqui para o outro lado. Quantos bandidos será que tem por aqui? E não só bandido, né? Eu também quero os recursos. Aí. Estamos lotados já de flechas. Deixa eu pegar isso aqui para mim. A gente sobe no baú, obviamente, para pegar o item, né? Eu vou variar um pouquinho. Aí, beleza. Ok. Para, mano. Isso. Aí. Apanha. Parou. Morreu. Cara, eu vou impor respeito aqui, ó. Jogando o corpo para longe. Não, não deu. Eu queria jogar o corpo lá embaixo. Para assustar, mas não deu. Bom, show de bola. Mais uma missão concluída. Eu usei algumas flechas. Subimos de nível. Subimos de nível. Importante. Vocês estão dodói, então. Pô, que pena que vocês estão dodói, né? Eu vou pegar a tocha porque o game me sugeriu. Eu não acho necessário, mas o game me sugeriu. Então, eu peguei a tocha. Recurso aqui, ó. Quer dizer, os bandidos invadiram. Se ferraram, mano. Tudo apanhou. Tudo apanhou e ficou... Sem recurso ainda porque está sendo roubado, mano. É, tem mais é que se ferrar mesmo, véi. Não precisa, né? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Fizemos missão. A gente pode vir aqui em equipamento. A gente pegou um arco melhor, né? Então, eu vou equipar esse arco aqui. De corpo a corpo, nós temos até um chotel aqui, mas ele não é tão bom quanto a nossa arma atual. E escudo. Temos escudo novo, que também não é tão bom quanto o atual. Então, estamos de boa. Deixa eu sair da caverna por aqui. De nada, mano. Você pode vender bugigangas em qualquer loja. Vamos dar uma olhada aqui. A gente ainda não fez sincronização em nenhum ponto, né, cara? Eu estou achando que o terreno aqui é muito acidentado para a gente... É... Colocar o nosso camelo para usar as patas. Então... Vamos descer normal aqui na moralzinha. Isso. Tem alguma interrogação aqui, ó. Algo sendo marcado com destaque, talvez seja importante. Por que aquela interrogação está tão brilhante, né? Novo local descoberto. Destaque inimigos com a sua águia. Eu não estou usando isso, né, velho? Opa. Deixa eu roubar aqui, mas não vai dar, né? Nunca dá, por que eu estou sempre de munição cheia. Garoto prevenido, né? Pô, da hora, mano. Eu nem chamei o camelão, né? Tem pontos de sincronização, aparentemente. E tem algo misterioso aqui para frente. Eu estou curioso, cara. Aparentemente, nenhum tesouro por aqui. Vamos subir aqui? Vamos nessa? Show de bola, mano. Sobe, velho. Aê, obrigado. Será que é lá no alto que a gente está indo? Talvez seja. Deixa eu seguir, né? A ambientação está bem bacana no jogo, cara. Pô, é muito cedo ainda para a gente jogar e falar Pô, o jogo é bom, uau. Tem que continuar jogando, mas promissor ele é, né? Vamos ver, a gente subiu bastante. Nossa, velho. Mas você é burro, né, mano? Claro que você vai se machucar assim, velho. Tem que descer um pouquinho mais, eu acho. E aí, o que temos aqui? E aí, o que é? É perigoso aqui. Vamos lá. Vai, você é de volta? Onde está Chenzera? Ele queria ver os escuros no higiene. Mas os higiene vieram. Eu fui aqui. Chenzera, oi, por ombro. Você é feliz que os higiene vieram não chase você. Volte para a cidade. Eu vou encontrar o irmão. Um... Caraca, da hora. Encontramos uma nova missão. Eu vou rastrear essa missão. Acossado. Explore a tumba. Vocês viram os escorpiões aqui? Que da hora. Inclusive esse aqui que está flutuando. Ubisoft. Ubisoft. Bom, da hora. Vamos explorar uma tumba. Coletar riquezas. Akraten. Minhotepio Grande. Puff. Está mais para Minhotepio Mesquinho. Não tem jeito de pegar todos os ídolos que sei que estão aqui. Já arrebentei uma dessas paredes, mas os escaravelhos são ferozes. Vou voltar mais tarde com alguma coisa para matar os insetos. Essa sua dica está me matando. Anem. Opa. Beleza. Encontre a tabuleta antiga. Caraca, mano. Eu nem sei o que eu saqueei aqui. Como que a gente chega ali? Pelo outro lado? Eu acho que sim, né? Vejamos. Teti, filho de Minhotepio, soberano que estará ao nosso lado na próxima vida. Você será amado por Amon, o deus que se fez manifesto, senhor das belezas. O que que eu não notei? Que era para eu ter notado. Aqui a gente já tinha lido. O que que eu não notei? Ah, isso aqui. Passei reto, mano. Vocês tinham notado isso antes? Calma, tem alguma coisa aqui em cima. Dá para destruir isso aqui? Não. Sem problemas. Como é que a gente pega... Como é que a gente saqueia o negócio que está ali? Vocês viram que tem alguma coisa aqui? Mas não dá para saquear? Ah, tem que destruir. Beleza. Caramba, tem muita coisa aqui, véi. Agatocleia, mãe de Teti, esposa de Minhotep. O rosto de Agatocleia é como o de Upuaut. Quando ele acende e se ergue até o céu. Os olhos de Agatocleia são como os do Grande, que é chefe das almas de Heliópolis. Que o brilho dela prevaleça na vida do além. Ok. Ah. Ah, entendi. Solta, solta. Aí. Beleza. Coisas para mover. Deixa eu mover isso aqui. Coletar recursos. Escudo. Timewet. Você é o grande gato, vingador dos deuses, aquele de olhos de esmeralda, o que caminhou sozinho. A você foi dado domínio sobre camundongos e ratos que roubam nossos grãos. E você decidiu que não vamos passar fome. Que sua jornada pelos campos de junco esteja cheia de vermes. Ok. Para lá não tem nada, né? Tem? Não. Beleza. Então a gente move isso aqui agora. Show de bola. Não, não. Solta. Solta o negócio. Aí, beleza. Mano, altas paradas, véi. Senzera, você está tudo bem? Eu não acredito que você está voltando. Você não deveria estar aqui. Eu estou escondendo de hyenas. Fenuco me disse sobre isso. Não é suficiente para conseguir você entrar em problemas. Agora você colocou seu pequeno irmão em perigão? Amon. Calma aí, eu já vou ver aquilo ali. Amon. Tá, deixa eu ler. Amon, acolhe a Minhotep. Pois ele possuía um coração divino que era benfeitor para com os deuses. Ele deu aos templos ouro em grande quantidade, esmeraldas em grande quantidade e grãos em grande quantidade. Ele nos guiou e deu muitos e abundantes presentes espirituais para tornar Siwa próspera e para o avanço de Tamerte. Pegar aqui. Pegar aqui. Beleza. Aqui. E isso aqui, véi. Que raios é isso? Ah, encontramos. Ganhamos um ponto de habilidade por causa disso, véi. Aí sim, até porque a gente tem dois pontos de habilidade para usar, eu acho. Vamos ver de combate. Aparagem. Apare um ataque contra você apertando rapidamente círculo enquanto estiver no modo escudo para causar dano crítico e criar uma abertura na defesa. Ataque pesado carregado. E ataque aéreo é muito útil, véi. Ataque aéreo. E interceptar. Expulse inimigos de suas montarias e assuma o controle delas. Ah, não. Aproveitador de flechas, não faço questão, eu já falei. Eu vou liberar... Ataque pesado carregado. Beleza. É por aqui que sai? Acho que é, né? Cara, deixa eu fazer o... Ah, eu ia fazer o ataque pesado para o game parar de ficar dando o aviso, mas não precisa. Vem, moleque. Cara, solta o fogo. Aí. Eu não percebi que eu estava batendo na hiena com o... Com o fogo, com a... Aí. Para, véi. Você também, para. Aí. Especial. Ok. Ah, galera. Show de bola. Fizemos uma missão que eu nem esperava fazer, assim, do nada. Interessante, véi. A gente pode rastrear mais missões. Temos novo equipamento, mas nada que seja melhor do que o atual, eu acho. E de escudo... Escudo... É. Tamo bem de boa. Caramba, mano. Curti, véi. Curti. Deixa eu chamar a nossa montaria. Meu camelão. Que delícia, cara. Você é esplêndido, mano. Eu queria fazer uma sincronização, tá ligado? Pelo menos. Eu nem sei como é que funciona nesse game, para... Para ser sincero. Tem uma 200 metros daqui, menos até. Será que é lá em cima? Onde será que é? Acho que eu vou subir por aqui. Boa, camelão. Agora deixa comigo. Eu acho que é aqui em cima, hein. Será que dá para eu chamar? Ah, é ali, ó. Beleza. A gente chama o Senu. E descobre o ponto de sincronização. E já vamos descobrir como é que está funcionando a sincronização nesse game. Vamos nessa. E galera, se puderem deixar um gostei no vídeo e compartilhar, eu agradeço. Ajuda muito o canal, tá? Eu tenho me esforçado absurdos. Tenho me esforçado absurdos para manter uma frequência bacana de vídeos com qualidade, tá ligado? Então, se puderem apoiar, eu agradeço. Como é que faz? Ah, lembra o estilo antigo, o estilo clássico mesmo de sincronização bacana, véi. Gostei de ver. Eu vou só coletar aqui os recursos e aí sim a gente dá o salto. Cara, isso é muito louco, mano. Dá um frio na barriga absurdo, véi. Mano, show de bola. Galera, então aqui, sem protagonista para a gente observar, eu encerro este vídeo. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço novamente. Ativem as notificações de vídeos novos do canal, clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. Minha fanpage é facebook.com.brksedu. Twitter e Instagram são brksedu. Galera, tamo junto, eu vou ficando por aqui. É isso aí, valeu, falou.